Ha ha! Yey! Bebe Shack Bebê-sac 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 Irmão-sac 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 Mamãe-sac Mamãe-sac Mãe Sá Mãe Sá Papai Sá Papai Sá Papai Sá Ovo chá Pegue o cão Caranguejo Caranguejo A baleia A sereia Cavalinho 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 Bebe chá Irmã chá Irmão chá Mamãe chá Papai chá Vovó chá Bebe chá Chee 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 Aché Atemais 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 Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Rau, miau, 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 miau Sentadinho no Telhado Tomate viu algo Estranho E ladrou ao Dom Gato Rau, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Tom Gato Saiu voando E em uma arvore Bateu uma rau, miau, 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 miau Em uma arvore Bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Rau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora Já convém colá-lo Uma rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das satinhas O gato ressuscitou Uma rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Uma rau, miau, 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 miau O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 Tchutchumu T-U-V W-X Y-Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também A-B-C-D-E-F G-H-I-J-K-L L M-A-N-E-O-P-K-R R S T U V W X Y Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V C W X Y Z 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 Na fazenda do cuquim, ia ia oh Tem um pato que faz cué, ia ia oh Com um cué aqui e um cué pra lá Cué aqui, cué pra lá, cué cué pra todo lado Na fazenda do cuquim, ia ia oh Na fazenda do cuquim, ia ia oh Tem um pato que faz cué, ia ia oh Com um cué aqui e um cué pra lá Cué aqui, cué pra lá, cué cué pra todo lado Na fazenda do cuquim, ia ia oh Dez ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Nove Nove ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Oito ovos na cama e o pequeno falou Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito ovos na cama e o pequeno falou Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Oito ovos na cama e o pequeno falou Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Quatro Quatro ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Três Três ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Dois Dois ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Um Ovo na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Zero Dois ovos na cama e o pequeno falou Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar Tem que jantar, uns dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Deixar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Ei Cleo, Cleo Me dói a mão ai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correr Que eu te curarei Meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Cleo, Cleo Me dói muito o pé Vem me curar Vem me curar Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode limpar Ei Cleo, Cleo Ei Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vem me curar 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 Novo aplicativo Cleo & Coquim Baixe o aplicativo agora mesmo As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando, vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade Os para-brisas fazem xui-xui-xui, xui-xui-xui, xui-xui-xui Os para-brisas fazem xui-xui-xui pela cidade As rodas do ônibus vão rodando, vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade Os para-brisas fazem bling-blic-bling, bling-bling-bling, bling-bling-bling Os para-brisas fazem bling-bling-bling pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade A buzina toca pipi-pipi Pipi-pipi-pipi-pipi A buzina toca pipi-pipi Pela cidade Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Tem você? Tem que mor pelo amor de mim? Tem que morrer Eu não! E você! Eu não! E quem foi? Sim, você! Pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dança Cucu, Cucu igual ao Cuquim Dança Cucu, Cucu igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Eu tô com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos e professora nova Vou com Cucu, Cucu e Cléo Vamos juntos para a escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Um elefante Se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes Se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía E como viam que a teia não caía E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar E como viam que a teia não caía Por favor Um brincalhão-lhão-lhão Teve a ideia De um brincalhão-lhão-lhão Vem em pé de meia-ia Vem em pé de meia-ia Vive o rato-lhão-lhão Por causa da ideia De um brincalhão-lhão-lhão Ó, tão-tão-tão-tão Ó, tão-tão-tão-tão Baixe de um rato-tão-tão Deu com quem achou, show, show Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem achou, show, show E sabe escondido, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão É! Mua! É! Que chova, que chova, a Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cleo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou, foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty 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 Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty 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 dança outra vez Puderam juntar Humpty Dance outra vez Humpty Dance sentou no muro Humpty Dance logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dance outra vez Puderam juntar Humpty Dance outra vez A A A A de avião Quero voar A A A B B B B de bicicleta B B B B C C C C C de caranguejo Vermelho e pequeno C C C D D D D de dinossauro Rá 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 C D D E E E E E de elefante Pula elefante E E E E E F F F F F de frutas Deliciosas frutas F F F F G 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 J, 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 J de jogo Jogar um jogo J, 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 K, K, K K de coala Lindo e fofo coala K, K, K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstro Não tenha medo M, M, M N, N, N N de nariz Atchim, atchim, atchim N, N, N O, O, O O de oceano Azul e grandioso O, O, O P, P, P P de panda Preto e branco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queijo Queijo cheiroso Q, Q, Q R, R, R R de rádio Ouvir muitas músicas R, 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 R S, S, S S de serpente S, S, S T, T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, 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 T T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, 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 U V, V, V V de vegetais Adoro vegetais V, V, V V, V, V W, W, W Logi, Toki Mensagem em câmbio W, W, W X, X, X X de xilofone Dó, Ré, Mi X, X, X Y, Y Y de iogurte Saboroso iogurte Y, Y Z, Z, Z Z de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Pela manhã Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Com água e sabão Eu lavo meu rosto Pela manhã Pela manhã Lá vou Lá vou Sim Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Hum Pela manhã Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Com pente e a escova Pentei o cabelo Pela manhã Pela manhã Meu cabelo Sempre pentei o cabelo Sempre pentei o cabelo No café gosto de brincar Comer e brincar Comer e brincar No café gosto de brincar Pela manhã Pela manhã Comer e brincar Eu quero brincar Eu quero brincar Pela manhã Escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Com pentei o cabelo Escovo os meus dentes Pela manhã Pela manhã Meus dentinhos Eu escovo os meus dentes Eu escovo os meus dentes Pela manhã Vamos para a escola Vamos para a escola Vamos para a escola Com toda a turminha Vamos para a escola Pela manhã Pela manhã Para a escola Quero ir para a escola Quero ir para a escola Pela manhã Papai dedo Papai dedo Onde está? Estou aqui na areia Como você está? Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Estou aqui sob o sol Como você está? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Estou aqui Bem no mar Como você está? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Estou aqui Bem na praia Como você está? Bebe dedo Bebe dedo Onde está? Estou aqui Só nadando Como você está? Papai dedo Papai dedo Papai dedo Onde está? Estou aqui na areia Como você está? Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Estou aqui na toalha Como você está? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Estou aqui Queimando o pé Como você está? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Estou aqui Relaxando Como você está? Bebe dedo Bebe dedo Onde está? Estou aqui Com meus brinquedos Como você está? Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do feijão Sim, sim, sim Adoro feijão E amo você Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Não, não, não Quero um pirulito Não, não, não São uma delícia E fazem bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos E amo você Hora dos cogumelos Hora do tomate Não, não, não Quero um chocolate Não, não, não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra poder crescer Gosta de tomate Sim, sim, sim Adoro tomate E amo você Pô, 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 pô 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 Pô, pô 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 Pô, 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 não segure o pô, pô Meninos maiores ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal, não esqueça do papel Use água com sabão e lave suas mãos Pô, 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 não segure o pô, pô Meninas maiores ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal, não esqueça do papel Use água com sabão e lave suas mãos Pipi, 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 não segure o pipi Crianças maiores fazem sempre assim Sente que é tão normal, descarga ao final Lave suas mãos com sabão, fazer pipi é natural Pipi, 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 não segure o pipi Crianças maiores fazem sempre assim Sente que é tão normal, descarga ao final Lave suas mãos com sabão, fazer pipi é natural E vamos brincar! Sim! Papai dedo, papai dedo, onde é essa? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde é essa? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde é essa? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde é essa? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho A vaca tininho, a vaca tininho, tem cabeça e tem rabinho E faz muu Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O coquim só quis brincar, quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho, um cordeirinho branco como a neve Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Lançar, dançar, dançar, vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Alguns são vermelhos, cerejas e tomates E muitos são verdes, feijões e abacates Outros amarelos, banana e limão A banana é um cupim, gosta de murdão Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para o forte ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servias divertidas Deliciosas batatas Viva as cenouras E viva as maçãs Todos na mesa É hora de comer Hoje feijão verde Quem gosta é o TT Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para o forte ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Ah, 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 ah Ah, de avião Quero voar Ah, 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 ah B, B, B B de bicicleta Bicicleta B, B, B C, C, C C de caranguejo Vermelho e pequeno C, 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 C D, D, D D de dinossauro E, 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 E E de elefante Pula elefante E, E, E F, F, F F de frutas Deliciosas frutas F, F, F G, G, G G de gelatina Macia e colorida G, G, G H, H, H H de habilidade Habilidade H, H, H I, I, I I de iglu Gelado iglu I, I, I J, J, J J de jogo Jogar um jogo J, J, J K, K, K K de coala Lindo e fofo coala K, K, K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstro Não tenha medo M, M, M N, N, N N de nariz O, 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 O O de oceano Azul e grandioso O, O, O P, P, P P de panda Preto e branco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queijo Queijo cheiroso Q, Q, Q R, R, R R de rádio Ouvir muitas músicas R, R, R S, S, S S de serpente S, S, S T, T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, U, U V, V, V V de vegetais Adoro vegetais V, V, V W, W, W Logi, Tok Mensagem, Câmbio W, W, W X, X, X X de xilofone Dó, Ré, Mi X, X, X Y, Y Y de iogurte Saboroso iogurte Y, Y Z, Z, Z Z de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Z, Z, Z Z, Z Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Quente, quente areia está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria água está Ai que frio vai te congelar Corra, corra saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra para outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Pio, pio, pio protetor está Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente, quente a pazinha está Tomem cuidado pra não se queimar Corra, corra, mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Frio, frio, gelado está Ai que frio vai te congelar Corra, corra para lanchar Dos suquinho você vai gostar Vamos lá nadar Todos com um cuquim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E já quer nadar, dar, dar Igual ao Kim, Kim, Kim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao Kim, Kim, Kim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o Kim, Kim, Kim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o Kim, Kim, Kim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nos dar, dar, dar Igual ao Kim, Kim, Kim Você pode nadar, sim, sim Ei! 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 Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãozinha Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãozinha Vamos passear Meu dedinho, meu dedinho Onde estás? Estou aqui no cuquinho Vamos passear Sempre que eu tô contente, me dá vontade de cantar e dançar Vamos! Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés A Dona Aranha estava com sede Quis beber a água mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a Dona Aranha sem medo aprendeu A Dona Aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A Dona Aranha pulou bem no copão A Dona Aranha não desiste não A Dona Aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A Dona Aranha não quis desistir Tentou de novo, até só seguir A Dona Aranha não quis desistir Por que não tem, por que não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Você já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destrói a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As sardinhas lá de trás Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja Cheiram muito mal Cheiram mal Cheiram mal Lave muito bem Antes de comer Não esqueça Lave muito bem Água vai Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão No sabão Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Sempre lave bem suas mãos Sempre lave bem suas mãos Água vai, tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Suas mãos antes de comer Olha como estão de suja E cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer, não esqueça Lave muito bem Água vai Flash Flash Água vai Flash Flash Água vai Flash Flash Água vai Com sabão Flash Flash Com sabão Flash Flash Sabão Flash Flash Chegou sabão Tic Tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro Coilita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro Coilita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Chiquita fez o relógio Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que corre lá fora Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que pinta lá fora Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Você tem lã Ovelha preta Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que caça lá fora Ovelha preta Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Você tem lã Você tem lã Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que lava lá fora Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta Ovelha preta É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto Com água e sabão Eu lavo o rosto De manhã cedinho Lá, 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 lá Lavo, lavo Lá, 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 lavou o meu rosto É assim que me penteio, me penteio, me penteio Com pente e escova me penteio de manhã cedinho Lá, 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 penteio, penteio Lá, 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 me penteio bem É assim no café da manhã, café da manhã, café da manhã no café da manhã Gosto de brincar de manhã cedinho Lá, 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 café da manhã Lá, 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 eu quero brincar É assim que eu escovo os dentes, escovo os dentes, escovo os dentes Lá, 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 escovo os dentes Olha, olha De manhã vamos pra escola, para a escola, para a escola De mochila vamos pra escola, de manhã cedinho Lá, 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 lá Vamos, vamos Lá, 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 lá Gosto de ir pra escola Sim, pra escola, vamos Muito bem Bravo Bravo